A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento Sem parar Ah, porque estou tão sozinho Ah, como tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Para embaixo Para que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Não tem fim Obrigado.